e vai compartilhar se compartilhar sejam bem-vindos a mais um Angol News é isso né diretor Angol News ou Angola News? ah Angol News, sim, Angol News bom, vai descendo a tela, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo e traga mais amigos aqui para se inscreverem no canal ah, Angol News por quê? segundo aqui o diretor, ele disse que nós já estamos numa outra fase da comunicação angolana já temos satélite em órbita, que é uma parte das notícias que vamos falar agora então, algumas coisas devem ser alteradas então, no nosso caso também, temos que começar a nos adaptar, né? então é Angol News agora é isso, né? Angol News, tá fixo? é Angol News aqui nesses vídeos, vamos comentar as notícias mais engraçadas de Angola e não só, já, porque nós não podemos só parar porque já não estamos... não, e não só, mas as de Angola são as mais importantes então, deixe um bocado a tela, se inscreva no canal, deixe o teu like compartilha esse vídeo, ativa a sua notificação e sem mais delongas vamos às notícias primeira notícia de hoje Angosat 2 já está em órbita o segundo satélite angolano foi lançado, conforme eu já tinha dito no vídeo passado às 16 horas de Angola 20 do Cazaquistão que nesse momento já se encontra em órbita e todo mundo está feliz, os apularem dessa vez, pelo menos, não houve pessoas a chorarem a torta à direita como da vez passada mas há uma garantia da empresa que lançou o vídeo o vídeo, é? há uma garantia da empresa que lançou o satélite que tem 100% de eficácia e certeza que tudo vai correr bem dessa vez, não temos mais seguro que vai fazer um Angosat 3 mas temos a certeza que esse satélite vai cumprir exatamente com seus objetivos principalmente porque ele é uma versão melhorada do primeiro satélite angolano melhorada em muitas formas ou em muitas maneiras de todas as formas e maneiras que nós podemos imaginar o Angosat 2 é melhorado além de ter uma maior capacidade de alcance que ele vai conseguir cobrir a África inteira e sul da Europa e também tem a possibilidade de ter três bandas dentro dela banda, 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 mas que, epa, eu não sei todas as bandas ali que você está preocupado em saber esse também vai durar muito mais do que o Angosat 1 que duraria apenas 15 anos esse vai durar mais e tal significa mais dinheiro para o povo angolano ou para o governo, não sei mas é importante nós tomarmos a consciência de que o satélite foi lançado que a Itália já está em órbita não quer dizer que a partir de agora a internet já vai estar boa já temos melhores redes e já vais poder consumir a torta e a direita tudo que tem de benefício num país que tem satélite não, calma ainda vai demorar algum tempo porque nesse momento o satélite está a fazer a sua viagem para chegar à estação geostacionária aonde normalmente ficam os satélites ele tem que se posicionar tem que fazer um monte de programação até começar a ser comercializável e segundo a empresa que está lá responsável que é a Roscosmos é isso é Roscosmos segundo a empresa responsável aquilo só vai estar pronto e disponibilizado para utilização comercial a partir de janeiro significa que ainda temos um bom tempo para ver só no binóculo esse satélite é assim, a vida é assim nada acontece de bandeja para o pobre provavelmente se eu estou a fazer mal as minhas contas esse satélite só vai estar pronto mesmo para ser utilizado em fevereiro e lembrando que ele só vai estar a ser utilizado 80% da sua capacidade para vender nas operadoras nacionais e estrangeiras então Angola aí já está num tapa-mar muito bom agora vai ter assento lá na reunião dos países quando falam de satélites e situações espaciais o que nos leva para a segunda notícia que é que Angola já está a pensar em formar astronautas vocês já sabem como é que nós somos nós não podemos ver chá vocês já sabem como é que nós somos nós não podemos ver açúcar, já queremos ver chá nós não podemos ver café, já queremos pão então nós já estamos a pensar em formar astronautas para que? não sabemos eu não sei se eles vão pegar os astronautas e mandar lá arranjar satélite eu duvido muito porque se fosse assim teria um mandado lá alguém para recuperar o Angosatinho e isso não aconteceu mas eu acho que da forma como querem dar passos maiores que a perna que é algo que o nosso governo já mostrou que é algo normal então vai sim estar a preparar futuros astronautas angolanos para conseguirem ir lá no espaço pela primeira vez claro que vai ser um evento muito louco temos um angolano pela primeira vez no espaço quem sabe vai agora com o foguete do Elon Musk que vai ser lançado nos próximos meses nunca se sabe mas já estamos ali a preparar os nossos estudantes para essa proeza o que é engraçado é que nós estamos num tempo onde os responsáveis da educação aqui dizem que não temos professores de qualidade não temos estudos de qualidade mas vamos ter astronauta é como assim a conta não está fechada a conta não estava até certo a conta não estava até certo porque até agora ainda há certos passos que a sociedade angolana principalmente com o estudo e com a ciência ainda não tocou e já queremos voar nós ainda não pisamos em coisas aqui na terra já queremos ir no espaço nós gostamos assim nós não andamos não subimos a escada degrau a degrau nós pulamos estamos no primeiro vai já para o segundo o quarto, o sexto e assim sucessivamente e é exatamente isso que nós vamos fazer tem mais alguma notícia, diretor? não, não vou falar do Barça não, não eu não vou falar do Barça esquece isso esquece você sabe que o Barça é minha equipa agora vem falar para mim eu não vou falar do Barça jovem não fica complicado não vou falar não vou não vou fica assim tem que bater oito minutos e tem quantos minutos? sete só vamos mesmo ficar aqui a se olhar ele está aqui para me ver ele fala então para ele se inscrever se inscreve se inscreve se inscreve se inscreve deixa o teu like vamos esperar bater oito minutos olha já bateu oito minutos posso já fechar? é fixe vou já fechar você que manda mesmo bom pessoal esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe um bocado da tela se inscreva no canal e deixe o teu like deixa aí nos comentários o que você acha com esse lançamento do Angusat compartilha traga mais amigos para debaterem aqui e falarem mais sobre esse lançamento inusitado que deixou muita gente feliz outros bem nem aí ativa o sino das notificações sempre para que o YouTube te avise tem que sair um vídeo novo assista esse vídeo que está aqui vai me mullar com o dedo o concursor e nós vemos no próximo vídeo fiquem bem porque eu basei é isso né